Salve galera, aqui quem fala novamente é Pablo Sato e está começando mais um vídeo sobre os lançamentos do mês. E pra quem não sabe quando acaba o mês, fazemos um vídeo falando dos principais destaques. E nesse caso é o mês de junho de 2021. Também quero convidá-los a assistir os outros episódios, talvez você possa ter perdido algum lançamento importante de alguma banda que você curte. Bom, e antes de prosseguir, quero fazer uma indicação pra vocês, que no caso é a banda Signum Reds. Signum Reds é uma banda formada em 2007 na Eslováquia, que após alguns anos de estrada e discos fodásticos, conta, na sua formação atual, com o vocalista brasileiro J. Fortinho, também da banda Capela. Então já sabe né, se você curte um metal sinfone com power metal de qualidade e algo do gênero, fica aí a indicação. Vou deixar linkado os acessos da banda, apoie os cara, porque é muito foda essa banda, é sério mesmo. Bom, então é isso. Agora sim né, chega de enrolar. Prepare o santo graal e fique com a narração de Douglas Pinheiro em mais um vídeo do quadro Descomentando. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Chegamos a metade do ano de 2021, cerca de mil lançamentos, isso mesmo, mil lançamentos de diversas bandas de vários gêneros dentro do rock metal e muitas coisas foram citadas aqui nesse vídeo mensal que vemos fazendo desde o mês de janeiro. Claro que citando apenas os principais discos, os principais lançamentos, principalmente de bandas mais conhecidas. E olha que esse mês de junho tem bastante lançamento e vamos conferir agora os principais lançamentos deste mês. Mas antes se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e utilize os comentários para dar a sua opinião. Começando com a banda Flotzy & Jetson, com o álbum Blood in the Water. Essa banda é a banda que em seu primeiro disco teve o ex-baixista do Metallica, o Jason Nuster. E neste atual trabalho da banda nós temos um thrash metal moderno, pesado, coeso, com uma sonoridade bem interessante, bem moderna. Um disco totalmente recomendado para os fãs do estilo. Paul Gilbert e o Evolves of Portland é mais um disco solo excelente músico que fez parte do Mr. Big. É uma carreira solo fantástica baseada na música instrumental. Vale a pena conferir este novo trabalho. Para quem curte um som mais moderno, Headfang está com um novo álbum, o excelente Arions. Para quem curte uma sonoridade mais moderna, este é o disco certo. Temos também o novo disco do Van Canto, To The Power Of Age. E mais um excelente álbum desta banda que traz uma sonoridade mais power metal e gothic metal. Para quem curte EPs, o Episodes On Fire em um novo EP, I Be All Hero. Trazendo aquele seu power metal, aquele metal sinfônico de qualidade que não deixa a desejar na linha dos últimos trabalhos. E aquele som moderno, com vocais limpos e culturais, Machine Head, Arions and Worlds. É o novo EP desta excelente banda, que anda fazendo diversas lives pelas redes sociais. Vale a pena escutar esse EP, tem uma sonoridade excelente. Muito bom mesmo. E para aqueles que acham que o Van Halen acabou, não fiquem tristes, pode ser que a banda um dia possa voltar. Porque o Wolf Van Halen, filho do lendário guitarrista Ed Van Halen, que infelizmente vai a falecer, está com um projeto muito interessante. O Malmonte, Wolf Van Halen, que acaba de lançar o primeiro disco da qual ele gravou todos os instrumentos sozinho. Isso mesmo, ele fez tudo sozinho. O trabalho vem ganhando destaque, inclusive algumas músicas vêm sendo tocadas lá na 15FM. O disco está bem bacana. É aquele rock'n'roll moderno. E ele canta pra caramba. Tem futuro esse projeto. E outro detalhe, Malmonte, Wolf Van Halen, vai abrir os shows da próxima turnê do Cancer Roses. Isso quer dizer que a banda tem futuro e está ganhando atenção. Para fãs de Power Metal, Timotolk Avalon, com o álbum de Enigma Beard. Mais um trabalho do ex-guitarrista e vocal do Stratovarius, para quem curte aquele Power Metal melódico. Disco excelente que vale a pena ouvir. Para os amantes da música extrema e pesada, temos o novo disco do Darkthrone, Eternal House. Para quem curte aquele som extremo. Para quem curte também um Death Metal com Trash. Novo trabalho do Pestilense, Exipt V.E.M. Um disco porradaria excelente para fãs do estilo. Vale a pena ouvir e escutar. E a Frontier Records traz para vocês o primeiro disco solo de Keith Healy. O álbum é de Rambe. Keith Healy, nada mais nada menos que o que ele é, o vocalista do Perfect Plane. Uma banda sueca que já lançou dois álbuns e que vem ganhando destaque. O Keith Healy também vem ganhando destaque como vocalista. Ele lembra muito o finado Jimmy Dimitri do Survival. E o volem Keith Healy, uma excelente voz de rádio rock da atualidade. Ele poderia muito bem estar na frente do Survival como vocalista. Porque o seu vocal é excelente, é feito e perfeito para o rádio rock. Oitentista. E agora o último álbum. Neste mês de junho. Último álbum de estúdio, porque ainda vamos falar dos discos ao vivo. É o Ingram Malmsteen Parabellion. Novo trabalho de estúdio da vasta discografia solo de Ingram Malmsteen. Porém ele vem decepcionado nos últimos anos. Neste novo trabalho ele resolveu fazer tudo sozinho. O mesmo disco que não precisava ter uma banda. Então Malmsteen está cantando nesse disco, além de estar tocando ali todos os instrumentos. Enfim, realmente virou uma banda solo mesmo. Está aí, um novo disco. Está longe de ser aquilo que foi a carreira solo Malmsteen. Que na década de 80 e 90 valia muito a pena escutar. Tinha excelentes álbuns, tinha excelentes vocalistas que passaram pela banda. E atualmente a carreira dele vem tomando um rumo, um fim. Muito sem graça, sem sal, sem sombra de dúvida. Um dos lançamentos mais fracos do ano de 2021. Mas claro que não poderia deixar de passar batido aqui no canal. E discos ao vivo? Temos o Kansas, Ponte Canal, We're 2, Live and Beyond. E traz músicas que foram gravadas ao vivo entre 2019 e 2020. Excelente material ao vivo com a formação atual do Kansas. Trazendo os principais hits da carreira. Muito bom mesmo. Para quem quer curtir e ouvir o atual vocalista da banda. Mais uma banda da Frontiers. Que vem ganhando destaque é o Wanna Decide. Eles tem dois álbuns gravados. E acaba de lançar o seu CD e DVD ao vivo. One Night. One Life. Em Relsing. Finlândia. Sim, eles são finlandeses. E ele traz aquele hard rock moderno. Né? Um hard modernoso. E um excelente disco ao vivo que engloba os dois discos já lançados pela banda. E o último lançamento ao vivo é o Kiss. Que resolveu relançar um concerto de 20 anos atrás gravado em Tóquio. Com um repertório sensacional de 20 canções. Meus amigos, vale a pena ouvir. Kiss of Samba World, Tóquio 2001. Um show de 20 anos atrás que vale a pena conferir e ouvir. É o Kiss lançando mais um disco ao vivo em sua discografia. Pois álbum de estúdio que é bom, eles não tem pretensão de lançar. E claro que não poderíamos deixar de citar o novo disco do Halloween. O intitulado Halloween. Isso mesmo, o novo trabalho da banda recebe o mesmo título do EP de estreia que saiu lá no ano de 85. Aqui no Vlog Rock fizemos uma resenha exclusiva para o lançamento deste álbum. Que era um dos álbuns mais esperados do ano de 2021. O link está na descrição. Confira no card. A nossa análise aqui no Vlog Rock do novo disco do Halloween. Que ficou excelente. E totalmente recomendado esse novo disco. Doze faixas, mais um disco bônus com quatro faixas. Este é o novo trabalho do Halloween que ficou sensacional. Três guitarras e três vocalistas. Michael Kiss que dando um show nos vocais. Junto com o Andy Davis. O álbum ficou na medida. Todas as faixas possuem duetos. Talvez isso faça o álbum não levar uma nota 10. Mas com certeza a nota 9 é categoria de B a A. Com certeza. Vale a pena ouvir. Halloween. Um dos principais lançamentos de 2021. E o canal Vlog Rock fez uma resenha exclusiva. Aproveite e veja ou reveja. Esses foram os lançamentos. Junho de 2021. Aqui no canal Vlog Rock. Eu Douglas Pinheiro me despeço e agradeço a vocês. E no próximo mês estaremos de volta. Foram vários lançamentos. Por isso o vídeo um pouco mais longo. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Procure estes lançamentos. Procure novas bandas. O rock não morreu. Mais de mil lançamentos. Só nesses seis primeiros meses de 2021. Isso quer dizer que o rock não morreu. As bandas continuam lançando discos. Seja curioso. Desperte a curiosidade em você. E procure novos sons. Procure essas bandas. Procure esses artistas. E vamos continuar mantendo viva a chama do rock and roll. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.